Vai, vou filmar você apanhando, pode ir Vamos lá, vamos ver se você não botou o chocolate pra correr Nossa, essa aí já vai pro fantástico E ela machucou a unha Ela machucou a unha Rapaziada A manicure aí Mas só vai pro YouTube, a unha é quebrada Essa aí Você vai lutar depois, tá vendo? Dá mais uma sequência dessa aí que não foi na filmagem Os caras são muito loucos, meu braço tá quase doendo, eu não tô na cama Joga uma toalha, joga uma toalha aí no ringue pra falar aqui, joga a toalha Só que é pano, vai logo, joga, 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 joga a toalha Aê, perdeu aí, o treinador jogou a toalha